O governo grego já submeteu ao Parlamento o acordo de resgate financeiro fechado na terça-feira. Os deputados deverão votar o texto antes da próxima reunião do Eurogrupo, agendada para sexta-feira à tarde. O encontro servirá para aprovar o entendimento, embora o governo alemão já tenha afirmado que vai levantar algumas questões. Para o chefe do Executivo de Atenas, o programa de ajuda financeira vai pôr fim à incerteza económica no país. Esta quarta-feira, Alexis Tsipras declarou estar optimista, apesar dos obstáculos que algumas pessoas tentam levantar para impedir a concretização do acordo. As vozes que se levantam contra este programa fazem-se ouvir no Sirisa, mas também na maioria de Angela Merkel. São vários os parlamentos de países da zona euro, como a Alemanha, que têm de aprovar o empréstimo de 85 mil milhões de euros à Grécia. No dia 20 de agosto, Atenas tem de reembolsar 3.400 milhões de euros ao Banco Central Europeu. Obrigado. Obrigado.